E aí galera, o meu nome é Anderson Rorita e eu sou o desenvolvedor do jogo Moto Willi e de vários outros jogos de carros e motos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar como passar a fase 15 com 3 estrelas. A fase 15 tem algumas subidas e descidas no início, depois uma longa reta esburacada e no final mais algumas subidas e descidas. A fase 15 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 A fase 15